Gente, bom dia! Tenho aqui uma novidade extraordinária, um insight que eu tive nesse final de semana. Nós vamos realizar pela primeira vez a egrégora quântica de cura, a emanação da reprogramação quântica celular durante 30 minutos, hoje à noite às 20 horas, pelo Zoom, ao vivo. Nós nunca fizemos isso antes, então vai ser uma experiência de troca de energia, de cura, muito intensa. E eu vou estar realizando uma live às 12h30 hoje, para explicar direitinho como vai ser. Você poderá se inscrever agora, para participar dessa egrégora ao vivo. A diferença é que nós vamos ouvir um pouco, rapidamente, você, qual é a sua dor. E nós vamos também potencializar a egrégora, onde durante esses 30 minutos que nós vamos ficar ouvindo a música de alta vibração de cura, você também vai poder praticar a meditação da reprogramação quântica celular. Se os resultados com a egrégora já são extraordinários, é feito à distância, né? Agora, olho no olho ali, acredito que serão potencializados ainda mais. Então, se você estiver precisando de ajuda, de cura, de autocura, de transformação, de melhoria de sono, de regulação de pressão, melhoria de humor, depressão, ansiedade, vem conosco, né? As pessoas que se inscreverem na carta, no projeto da carta e também das zonas azuis, poderão, se inscrevendo hoje, poderão participar ainda hoje, tá? Se você está no Instagram, comenta egrégora. Se você estiver nos grupos, você simplesmente clica no link e vem participar. Será um imenso prazer e certamente será uma experiência inesquecível. Até mais tarde.